O dinheiro estava escondido no painel desse automóvel com placas de São Paulo. O carro era ocupado por um casal e tinha como destino a cidade de Balneário Camboriú. A quantia encontrada pela Polícia Rodoviária Federal ultrapassa um milhão de reais. Duas correntes de ouro também foram apreendidas. Através de entrevista com o condutor e também a verificação revista ao veículo, conseguiu verificar um pedaço de plástico que apareceu no painel e aí foi feita a abertura do painel onde se encontrou todo esse dinheiro. O dinheiro estava dividido entre cédulas nacionais e estrangeiras. 507 mil reais mais 15 mil em cheques, 200 mil euros e 10 mil dólares. A quantia apreendida foi encaminhada à Delegacia da Polícia Federal em Joinville, onde o inquérito foi aberto para apurar a procedência do material. O homem de 42 anos e a mulher de 34 alegaram à polícia que o dinheiro seria usado para uma segunda lua de mel. O casal prestou depoimento e está detido. O dinheiro apreendido já está em contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal que foram vinculadas ao inquérito. O valor total está à disposição da Justiça. As joias também foram depositadas em cofres de uma das agências bancárias.